Dá uma passadinha aqui no Tatuapé, no Marinus, que você vai encontrar uma dica de presente do Dia dos Namorados. São calçados femininos, calçados especiais, não é isso, Ferreira? Especiais. Para quem tem problema de joanete, nós fazemos com meio ponto, largura e altura, sob encomenda 31 e 32, a rua Serra de Bragança, 1524, telefone 2649 1136. E para você conhecer os modelos, dá uma olhadinha no site marinusse.com.br. São dois C's no Marinusse, tá bom? Marinusse Calçados. Legenda Adriana Zanotto